Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Anima Holding, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 7,2% de 845.141 para 905.686, um ganho de 60.544, lucro bruto subiu 20,5%, prejuízo operacional passou de menos 29.124 para 93.310 aqui de lucro operacional, variação de 122.434 e o resultado antes dos tributos aqui, passou de um prejuízo de menos 205.754 para menos 98.358, uma queda de 52,2% aumentou 107.395 aí de melhora. E o lucro do período de 115.952 virou um prejuízo de menos 120.374, uma variação aí de menos 236.326. Margem bruta subiu 6,13 pontos percentuais de 49,26% para 55,39%. Margem operacional subiu 13,75 pontos percentuais e a margem líquida recuou 27 pontos percentuais de 13,72% para menos 13,29%. Aqui percebemos que o lucro operacional do 4T22 para o 4T23 passou de um prejuízo para um lucro e o resultado antes dos tributos aqui melhorou, passou de menos 205.754 para menos 98.000, porém fechou com prejuízo aqui no 4T23 em função de impostos. Vamos verificar lá brevemente aqui, 4T22 estava com prejuízo operacional de menos 29.124, passou para um lucro aqui de 93.310. Resultado antes dos tributos, melhorou de menos 205.754 para menos 98.358, apesar de um resultado financeiro líquido mais negativo, maior aí, né? Aqui houve um lucro operacional no 4T23, ok? E aqui tivemos um prejuízo operacional, 4T22. Porém, aqui no 4T22 tivemos crédito aqui, imposto de renda, contribuição social, 375.198. Então fechou com um lucro aqui positivo, ok? Também aqui atribuído aos sócios. E já aqui tivemos um débito, menos 3.121, 4T23. Então adicionando aí um resultado negativo antes dos tributos. Somando aqui, imposto de renda, contribuição social, negativo. Fechamos com prejuízo aqui, ok? Menos 101 e menos 120.374, atribuído aos sócios. Vamos ver aqui então do 3T23 para o 4T23. A receita recuou 3,7% de 940.408 para 905.686, uma queda de 34.721. O lucro bruto recuou 11,7%, lucro operacional caiu 34,9%. O resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de menos 16.706 para menos 98.358, um aumento de menos 81.652. E o prejuízo do período passou de menos 30.235 para menos 120.374, um aumento de menos 90.139. Margem bruta caiu 5,02 pontos percentuais de 60,41% para 55,39%. Margem operacional recuou 4,94 pp e a margem líquida aqui piorou 10 pontos percentuais de menos 3,22% para menos 13,29%. Então aqui estamos vendo aí números bem negativos, né? Resultado antes dos tributos aqui piorando e o prejuízo também piorando. Vamos ver então aqui alguns detalhes brevemente. Observamos que a receita passou de 940.408 para 905.686, uma queda de receita e os custos aumentaram de menos 372.318 para menos 404.000. Com isso, o lucro bruto caiu de 568.000 para 501.648. Despesas, vendas gerais, administrativas reduziram, perdas pela não recuperabilidade de ativos teve uma perda aqui de menos 96.685, 4T23. Outras despesas ou receitas operacionais aumentaram de menos 19.120 para menos 46.411. E a equivalência patrimonial aqui passou de menos 818.000 para menos 2.294. Com isso, o lucro operacional caiu bastante aqui, de 143.317 para 93.310. E as despesas financeiras aumentaram aqui, ó. Resultado financeiro líquido de menos 160.000 para menos 191.669. Com isso, o resultado antes dos tributos passou de menos 16.706, prejuízo, para menos 98.358. Adicional de imposto de renda, contribuição social, crédito 4.178 para um débito aqui de menos 3.121. Fechamos com prejuízo aqui do período de menos 12.528 para menos 101.479. E atribuído aos sócios de menos 30.235 para menos 120.374. Apenas explicando aí por que que tivemos tantas variações negativas além da queda da receita. Vamos ver os 12 meses aqui, então. 2022 para 2023, a receita subiu 4,8% de 3.563.000 para 3.732.000. Um ganho de 169.709. Lucro bruto subiu 7,8%. Lucro operacional cresceu 38,8%. Porém, o prejuízo aqui aumentou bastante, hein? Aumentou 222% de menos 102.250 para menos 329.630. Um aumento de menos 227.380. Vamos ver detalhes na DRE resumida. Margem bruta subiu 1,66 pontos percentuais de 57,66% para 59,31%. Margem operacional cresceu 3,45 pp e a margem líquida caiu 5,96 pp de menos 2,87% para menos 8,83%. Apesar do ganho de receita aí, temos muitos desafios, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Prejuízo por ação últimos 12 meses, R$ 0,82. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,93. Pele últimos 12 meses, menos 6,04 em função dos prejuízos. PSR 0,53, um PSR bom, porém tem que estar alinhado com outros indicadores, né? Especialmente o PL aqui. O PL não está bom. PVP 0,83 está com desconto de 17,2% aqui na ação. Já adiantando aí. Estamos pagando R$ 4,93 por uma ação que vale R$ 5,95. PVP abaixo de 1, 0,83 indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 13,7% em função dos prejuízos aqui. Ótimos 12 meses, menos 329.630. Com o patrimônio líquido de R$ 2,404.000. Falando em patrimônio líquido, passou aqui 3T23 para o 4T23, de R$ 2,551.000 para R$ 2,404.000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23. Não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 1,991.000 com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 191.669.000. A alavancagem está um pouquinho elevada aqui, 3,9 vezes aqui, considerando dívida líquida de R$ 4,195.000. E um EBITDA últimos 12 meses de R$ 1,066.000. Pelo EBITDA ajustado, está um pouquinho menor, porém ainda assim elevado. 3,5 aqui, sendo dívida líquida R$ 4,195.000 com EBITDA ajustada últimos 12 meses de R$ 1,208.000. Pelo patrimônio líquido, está bem elevado aqui também, 174,5%, sendo dívida líquida R$ 4,195.000 com o patrimônio líquido de R$ 2,404.000. Vamos ver aqui a DRE resumida. 2022 para 2023, a receita subiu 4,8% de R$ 3,563.000 para R$ 3,732.000. Um ganho de R$ 169.709. Os custos subiram 0,7% de R$ 1,508.000 para R$ 1,518.000. Um aumento de R$ 9.975. O lucro bruto subiu 7,8% de R$ 2,214.000. Um ganho de R$ 159.734.000. Despesas vendas gerais administrativas reduziram 1,6% de R$ 1,435.000 para R$ 1,412.000. Um ganho aí, uma redução de R$ 23.439.000. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram de R$ 194.496 para R$ 192.236.000. Uma queda de 1,2% ou R$ 2.260.000. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$ 31.816.000 para R$ 77.898.000. Um aumento de R$ 144.8.000, ao menos R$ 46.000. Equivalência patrimonial. Variação positiva de R$ 7.450.000. E o lucro operacional subiu 38,8% de R$ 378.100.000 para R$ 524.902.000. Um ganho de R$ 146.801.000. Até aqui está tudo bem, ok? Na minha opinião, está tudo certo aqui. Parte operacional, ok? Muito bom. Cresceu aqui 38,8%. Porém, a alavancagem é que está pegando bastante, né? Despesas financeiras consumindo todo o lucro operacional da empresa, hein? Passaram aqui de R$ 7.794.000 para R$ 7.742.777. Uma redução de 6,5% ao R$ 51.274.000. Então, isso aqui está pegando muito, hein? Resultado antes dos tributos aqui. Fechou negativo de R$ 415.950.000 para R$ 217.874.000. Uma redução aí, né? No prejuízo antes dos tributos. Uma redução de 47,6% ao R$ 198.000.000. Então, aqui é um ponto positivo, né? Houve a redução aí, porém, a questão financeira está bem pesada, hein? Operacionalmente aqui foi melhor, porém, há um desafio muito grande aqui a ser resolvido, né? Adicional de Imposto de Renda e Contribuição Social. Variação negativa de R$ 422.702.000. Fechou aqui, R$ 2.022.000 com lucro de R$ 11.454.000 para um prejuízo de R$ 213.171.000. Variação de R$ 224.625.000. E atribuído aos sócios, prejuízo de R$ 102.250.000 para R$ 329.630.000. Um aumento aí no prejuízo de R$ 222,4% ao menos R$ 227.380.000. Vamos ver, então, aqui a variação do valor das ações. Elas cresceram bastante aí, ó. Elas começaram em 2024 valendo R$ 4,32.000 com base na cotação R$ 4,93. Um ganho de R$ 0,61 ou 14,1% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 3,31 com base na cotação R$ 4,93. Um ganho de R$ 1,62 ou 48,9% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 3,80. Fecharam o ano valendo R$ 4,46. Um ganho de R$ 0,66 ou 17,4% a mais. Então, aqui, elas cresceram 48,9% de um ano para cá, ok? E a receita cresceu 4,8%. O lucro bruto subiu 7,8%. O lucro operacional aqui, até aqui, do certo, positivo, cresceu 38,8%. Ok? Então, vou utilizar aqui 38,8% contra aqui o crescimento de 48,9%, ok? E aqui, o prejuízo antes dos tributos caiu 47,6%, porém está com prejuízo, né? E o prejuízo atribuído aos sócios aumentou 222,4%. Vamos ver aqui, então, o gráfico. Lá no comecinho aqui, 2023, primeira semana 2023, na casa dos R$ 3,50 ali. Foi corrigindo até o mês 4, 5 aqui. Subido antecipando o que era da Selic. Mês 8 aqui, movimento de mercado, temores da economia global. E aqui, o rally de final de ano, ok? E está aqui nas altas ainda, né? Tem um longo caminho aí, pela frente, para recuperar ali nas máximas aqui, 2021. Quando a Selic começou a aumentar, né? E as ações aí, não somente da ANIMA, mas do mercado em geral aí, passaram a deslizar. Vamos ver aqui, então, a passagem dos números. 4T22 para um T23. A receita subiu de 845.141 para 954.422. E o lucro de 115.952 virou um prejuízo de menos 77.210. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 2,3% para 932.424. E o prejuízo aumentou 31,9% para menos 101.811. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 0,9% para 940.408. E o prejuízo reduziu 70% para menos 30.235. E aqui do 3T23 para o 4T23, já observamos aí, queda de receita e um aumento aí bem expressivo do prejuízo, hein? Vamos ver os semestres aqui, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 2,2%, passou de 1,886.000 para 1,846.000. E o prejuízo reduziu 15,9% de menos 179.000 para menos 150.609. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 1,750.000 para 1,846.000. E o lucro de 69.227 passou para um prejuízo de menos 150.609. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1,812.000 para 1,886.000. E o prejuízo passou de menos 171.477 para menos 179.000. Então, muitos desafios aí, né? Olha aqui na queda da receita. Vamos ver aqui anos 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 34,4% de 2,650.000 para 3,563.000. E o prejuízo aumentou de menos 87.665 para menos 102.250. E aqui já observamos 2022 para 2023. 2023, tivemos aí ganho de receita, ponto bastante positivo. Porém, o prejuízo aumentou bastante, né? Esse gráfico aqui, esse padrão não é muito legal, hein? Tive a receita subindo aí e o lucro afundando, prejuízo aumentando. Então, não é um padrão muito legal, hein? Então, atenção aí sempre em relação aos números, né? Observamos aqui o quanto que a receita subiu, porém o prejuízo aumentou bastante. Parte operacional, ok, muito boa. Porém, os desafios aqui com a alavancagem, despesas financeiras estão pesando bastante, hein? E a ação aqui subiu bastante também de um ano para cá. Então, vamos levar tudo isso em consideração aí e observar também sempre os indicadores, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.